Com vocês, Roberto e seus telados Cé Davi, um cachaceiro, desce de pé de balcão Resolveu ser safoneiro da nossa região O junto Chico Vida pegou fama no sertão No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava Servia de gozação A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom O fole velho furado fazia forofofom O triângulo enferrujado, bandeiro sem ter som O povo sapateando, ninguém ouviu o tom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom Tocava de oi fechado Mas a música não saia O triângulo era um arame E a pancada não tinha Da bomba sem compasso e ri ninguém ouvia Pois o coelho rasgado E o povo agarrado sem saber pra dom dia O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom Cê é Davi um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolveu ser sofoneiro Na nossa região Conjunto Chico Vida pegou fome no sertão E o lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Servia de gozação O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom O fole velho furado fazia forofom A poeira levantando os cabapepo gritando Eita quem roubere o bom Tchau, tchau. Tchau.